Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. É o porco que tá namorizado? Gente, se eu chegar no cu do porco e... Puta que pariu, desculpa, porco, mano. Me desculpa, velho, meu braço inteiro no cu do porco, mano. O que é isso aqui? Ai, que susto. Nossa, eu não sei por que eu me assustei, meu Deus. Calma. Ah, ela me ajuda. Já tô rindo. Ah, mano, você foi muito idiota, cara. Ela me ajuda a descobrir que minha vizinha come madeira. Mano, quem come madeira? Tô dando um... Toda noite ela fica gritando. Ai, que carro gostoso. Você é muito idiota, velho. Ah, mano. Ah, velho. Eu recomendo você jogar. Meu Deus, o que que eu fiz comigo, cara? Não tava vendo minha personagem, mano. Eu sou muito... Eu tô muito triste, cara. Por que que eu tô tão triste? Gente, se vocês falarem mal dos meus personagens, mano, eu vou ficar muito triste com vocês, tá? Caralho. Ah, eu gosto de criar meus personagens diferenciados, velho. Qual que é o problema? Nossa, velho. Tá criando só de personagem, velho. Que saco, cara. Eu nem posso criar meu personagem mais diferenciado, velho. Ai, não tá em mim. Não tá em mim, não tá em mim, não tá em mim, não tá em mim. Pela... Concentra cuidado com o bicho. Uma 18, mano. Porra, não vai, não. Não vai, não, mano. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Olha lá ele vindo. De novo, aqui. Ela, né? Ai, meu Deus do céu. Eu achei que ele ia pular no meu bagulho, mano. Eu achei que ele ia pular no meu bagulho, mano. Mano, eu achei que ele ia dar uma voadora em mim, velho. Ai, que satisfatório. Olha. Manda um abraço e um beijo pra Thalita. Beijo, Thalita. Obrigada pelo donate, viu, Leonardo? Olha o timing, velho. A Bruna falou... A Bruna falou... 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 E eu tô branca, hein? Azeda. Mano, eu queria muito ser... Filho da... Boa noite, ele no meu 3. Ai, mano... Caralho, velho. S listener, não. Toma, é 3, é 3, é 3. Protege, protege. Tem, gente aqui. Puxa a arma. Ali! Pegue, pegue, pegue. Pegue, pegue, pegue. PORAAA! Valeu, Dem tragedy. Esquisto pensando em mandar minha micro empresa pro Shark. Faço carrinhos de brinquedo, caminhões de brinquedo, etc... Era tipo da Outwells. Ai, tu podia ir de sócio. Eu fabricando os carrinhos. E você complementa com a rodinha? Pode ser? Sereno. Cabelo? Não, pode ser. Dependendo, vale o investimento, né? Adoro. Chegou o 4K, olha aí. Pronto, é o Brian. Caralho, já mandou. Vem a barraca, falou o quê? Bora, tá na minha frente. Não mudou nada, não mudou nada. O ritmo é o mesmo. Vou pegar aqui esse caminhão. Meu cu nessa mão. Bora, 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 bora. Não mudou nada. Que isso? Como é? Mas deu errado. Que isso? Caralho, mas deu. Caralho. Viu nada, viu nada, viu nada. Não, não mudou nada, mudou nada. Ninguém escutou, ninguém escutou. Vai, vai, vai. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém, ninguém viu. Boa, chato, bora, chato. Entra aí, entra aí, Zazu. Falei isso, mas não era isso que eu queria dizer. Vem, vem, vem. Eu vou abrir isso aqui pra encontrar algum bicho. Amaro. É maravilhoso. Mas todos os dias, o Alveskin, seja bem-vindo. Nóbrega, o Verdola. Salve, Verdola. Feliz Oculte Daigal, TMJ. Mano, é o dia oculto, né, velho? Feliz Oculte Day, velho. Tá aí. Oculte Day é o caralho, velho. Não dei cu nenhum pra ninguém, não, velho. Oculte Day é o caralho, velho. Ai, tadinho do cavalo. Dá uma parada pra ele recuperar. Recupera, recupera. Pera o caralho, mano. Corre, cavalo, caralho. Os caras chegaram em mim já, mano. Ah, mano, não vai saber. Dessa vez não vai ter, não vai ter, não vai ter. Dessa vez é minha honra. Vem cá, seus arrombados. Ah, a partir de agora, mano, já tô muito esperto. Muito esperto de verdade. Caralho. Caralho, me desculpa. Me desculpa. Ah, desculpa, mano. Puta que pariu, cara. Mano, os caras pedem, né, mano? Olha, a moto entrou. Ainda bem que a moto entrou sozinha no poste. O cara não se machucou, mano. Ainda bem que o cara não entrou ele no poste, mano. Ainda bem que foi só a moto, mano. Tá bem? Tá soado? Oh, 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 mano. Obrigado, isso. Agora, por favor, acion... Atenção, atenção. Fudeu a orelha, deu medo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou mandar um copiloto aqui, vagabundo do cacete. Que se funda a mão. Aciona. Ah, pronto. Parou, parou, parou. A fumaça acabou. Graças a Deus. A fumaça acabou. Na segunda, sexta-feira do mês, pra mim, é melhor, hein? Tá bom, beleza. Legal. Quer marcar o horário ainda, boa. Quando ele vem aqui fazer a primeira aula grátis, eu vou fazer ele vomitar. Ele não vai querer fazer a segunda. Curação 2.0. Salve, Skyei. E aí, fique tranquilo. Boa noite, chat. Manda um salve pra nós de BH. TMJ, irmão. Galera da Bahia aí, tamo junto. Jovem Dex. Tamo junto aí. Salvador é nóis. Quero ver quando eu vou pra aí, próximo evento, hein? Fortalecendo. Só naquela aguinha de coco. Da balancinha. Tirando onda. É nóis, mano. Muita carajé aí. Muita xé pra vocês. Tamo no Dejunto. Sabe que eu sou capoeirista, né? Coração. Queria ter morado na Bahia um pouco. Bora. Filho da puta. A gente faz o seguinte. Você fica bom e eu te ensino a correr que nem eu. Tchau. 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 Parabéns é o caralho, mano. Parabéns é o caralho, mano. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri